vivendo. Infelizmente, nós observamos empresários, estabelecimentos comerciais, se aproveitando o momento e aumentando o preço dos produtos. Nós acompanhamos aí na Câmara Federal, tem um projeto de lei 7.4.2020, que torna crime o aumento de preços indiscriminados de remédios, produtos hospitalares e serviços médicos em épocas de calamidade pública, epidemia e pandemia. Isso aí realmente tem que ser um crime, tem que ser aprovado um projeto de lei desse, isso é absurdo. Sim, sem dúvida, é um projeto de lei interessante, muito embora o nosso Código de Defesa do Consumidor já preveja alguns delitos, alguns crimes específicos que modulam esse tipo de comportamento. Lamentavelmente, algumas pessoas se aproveitam desse cenário quase apocalíptico para promoverem ou pânico ou custos excessivos ou se valer de tumultuar o livre mercado, deformar as relações de consumo e, obviamente, que o Ministério Público está atento a isso, a Polícia Judiciária. Inclusive, eu quero aqui registrar o meu aplauso não só aos membros, os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente enfrentando essa realidade, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Minha esposa é fisioterapeuta. Quero aplaudir aqui os membros da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e, obviamente, a nossa imprensa. A imprensa também tem atuado de uma maneira abnegada, se expondo e não deixando de atuar em nenhum momento para manter a sociedade informada. E é nesse contexto que nós precisamos compreender que aqueles que se desviam da conduta merecem, sim, a clava forte da justiça. E nós temos já diplomas legais suficientes, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, para enfrentar esses indivíduos que desafiam a legislação e ousam vilipendiar a honra da sociedade com promessas vides, com atuações absolutamente violadoras de direitos e merecem todo o reproche, todo o revide do rigor da lei. registrar para os seguidores, não é que está aberto aí, quem quiser mandar pergunta pode mandar. Tem uma pergunta aqui da advogada, novamente, doutora Anne Kelly Chaves. Ministro, por que não vimos mutirão da Defensoria para verificar detentos que já extrapolaram a progressão? Bem, é uma boa pergunta, uma boa pergunta que mereceria ser mais direcionada, obviamente, à Defensoria Pública Geral do Estado. Eu acredito que o Ministério Público, o Poder Judiciário, a própria Defensoria estão atuando, nenhum desses órgãos estão paralisados. Dentro das limitações ocupacionais, funcionais, cada órgão desse está atuando. E, de fato, eu espero, confesso que a Defensoria Pública, nesse ambiente que nós estamos vivenciando, tivesse uma atuação mais exposta, mais proativa, em homenagem à população carcerária. Eu sei das dificuldades humanas, estruturais, reconheço isso, mas eu confesso que eu esperava que a Defensoria Pública estivesse mais atuante. Eu estive visitando algumas unidades prisionais nesses últimos dias, inclusive uma que existem presos que têm uma certa vulnerabilidade de saúde, e fiquei surpreso de que muitos que ali estão, que poderiam estar sendo assistidos pela própria Defensoria Pública, ainda estão confinados, quando a própria Defensoria poderia estar se valendo dessa resolução número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda que aqueles indivíduos que reúnam algumas comorbidades, né, acima de 65 anos, que tenham diabetes, comorbidades como cardiopatias, hipertensão arterial, devem sim responder o crime ou a prisão provisória de maneira domiciliar. Então, eu acredito até que a Defensoria Pública poderia estar atuando, mas, longe de mim, julgar a atuação. Acredito até que o próprio Ministério Público também, de ofício, ou seja, mesmo sem haver a provocação, o próprio Ministério Público poderia também estar atuando nesse cenário aí. Doutor Leandro Vazquez, o senhor que eu sempre lhe acompanho há muito tempo, desde o tempo que eu estudava na Unifor, na Universidade de Fortaleza, eu lhe acompanhava lá, militando, lá, chamando as pessoas para participar da política. Eu sempre lhe vi nesses movimentos. E, na última eleição presidencial, nós acompanhamos um cenário que você deve ter muitos amigos, né, você deve ter muitos amigos, como eu tenho também, que disseram o seguinte, rapaz, eu votei no Bolsonaro não é porque eu gosto dele, não, é porque eu não queria o Haddad. Isso aí é um cenário de falta de opção, né, assim, nós convivemos na política brasileira, em muitos momentos, com falta de opções. As pessoas votam, rapaz, eu votei nele, não tem outro, votei nele. Então, eu queria ouvir você, que é um grande advogado também, tem uma visão de política também especial. Então, eu queria ouvir o que você diz, assim, aquele... Eu tenho muitos amigos que dizem, assim, rapaz, disseram, né, agora eles estão querendo abrir o olho, eu tenho percebido. Rapaz, eu quero saber de política, eu quero saber de política. Então, assim, os bons se afastaram da política. Então, fica incrível, para quem? Eu queria ouvir do senhor uma palavra, Tô Leandro. Essa sua colocação é muito providencial, viu, Rodrigo? Muito providencial, realmente. A política, né, é um ambiente, é um tablado que o cidadão comum, ele tem se distanciado e talvez seja justamente por isso que nós não temos enxergado, né, um ambiente mais propício a um debate mais amadurecido, mais responsável. E isso realmente é algo que nos convida a uma reflexão muito profunda, né? Doutor Leandro, sabe um parênteses que tem uma mensagem aqui do presidente do Cidadania, do secretário Alexandre Pereira, dizendo que precisamos de gente como você na nossa política. Não, fico honrado, fico honrado. Inclusive, tocado por esse sentimento, né, eu, eu propriamente, eu me filiei ao Cidadania, né, que eu acredito que, primeiro, eu senti uma sintonia entre os meus sentimentos e o próprio estatuto do partido. Segundo, isso vem, isso tem a ver com isso que eu tenho, que eu tenho, que eu estou sustentando agora. O indivíduo, ele está muito acomodado a criticar, né, o cenário político do seu WhatsApp, né, da sua residência, da sua internet e ele pouco se propõe a debater de maneira mais explícita a política com P maiúsculo. E, tocado por isso, me senti honrado de poder engrossar as fileiras do Cidadania, que é muito bem conduzido pelo nosso timoneiro, Alexandre Pereira, um homem de um perfil arrojado, proativo, que reúne virtudes e qualidades como poucos, porque ele tem a vivência da área privada, ele respira a energia do segmento privado e está absolutamente testado na área pública como secretário de desenvolvimento econômico, do Estado, secretário de turismo do município atualmente e é alguém que possui uma silhueta estimuladora. E, diante disso, não me senti em resistir a esse convite para me filiar ao Cidadania, até porque, não que eu seja candidato a absolutamente nada, mas é porque eu acredito que o cidadão comum, ele precisa se posicionar. Eu acho que todos estão muito acomodados, cada um está na sua trincheira doméstica, digitando no seu celular e poucos estão se expondo verdadeiramente. E, de fato, nós precisamos de atos e gestos como esse. Eu vim de uma política, que é a política institucional da minha entidade, que é a OAB, eu sou advogado há 25 anos. Eu participei da política de ordem, participo ainda, fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, tesoureiro, conselheiro, enfim, por mais de 17 anos seguidos, eu atuei dentro da política de OAB. OAB é essa que hoje está absolutamente ajoelhada, atrofiada. Nós temos visto aí gestos preocupantes da OAB. A OAB atua criticando, por exemplo, a ação da Prefeitura de montar o hospital de campanha ali no PV, depois a OAB recua. Aí ninguém entende qual o posicionamento. Ontem mesmo eu fui libertar um indivíduo que estava preso. Para minha surpresa, inopino, eu tomei conhecimento ontem que, por uma determinação da Secretaria de Administração Penitenciária, o advogado não pode mais adentrar a unidade prisional no turno da tarde, só de manhã, ou seja, de 9h30 às 11h. Ou seja, onde é que está o AB? Onde é que está o AB no cenário como esse? A advocacia está órfã. Está órfã. E não é só esse episódio, são inúmeros episódios. Então, eu vim desta política questionadora e hoje estou enxergando de uma maneira mais macro. É uma macro avaliação que eu faço. O cidadão comum precisa participar do debate político. É bem verdade que o Brasil possui 35 partidos políticos. É preciso que haja, sim, um enxugamento dessa realidade dentro de princípios, de teoremas. Mas, enquanto isso não ocorre, você tem o direito, você tem a discricionariedade de enxergar dentro dos estatutos partidários aquele que mais lhe convém. Mas o importante é que qualquer partido político que seja, ele funciona como uma trincheira de debate para que você possa, em razão deste partido, equalizar, dimensionar a discussão. E o colega Alexandre Pereira, aqui eu rendo o meu aplauso a ele, ele tem feito isso de uma maneira muito absolutamente independente, que é mais importante. Ele conduz um partido que é aliado do atual prefeito em Fortaleza, mas é um partido que atua com muita responsabilidade, com muita serenidade, com independência ideológica e isso realmente é raro de se ver hoje em dia. Nós temos assistido partidos genuflexos, partidos reféns, partidos de aluguel e não é isso que o amigo Alexandre Pereira tem feito com cidadania. Por isso que eu aproveito que ele está aqui ao vivo para render aí o meu aplauso e a minha consideração. Doutor Leandro Vazquez, eu exatamente, inclusive na nossa conversa que nós tivemos aqui quinta-feira com o senador Paulo Paim, é um político experiente, né? Hoje o senador Paulo Paim é o político com mais anos de mandato dentro do Congresso Nacional, não é? O secretário Alexandre Pereira, o presidente, está agradecendo aí as palavras e honrado, está dizendo que está honrado. É honra mesmo. E, inclusive, o senador Paulo Paim, na conversa aqui, o senador Paulo Paim, nas últimas eleições do Senado, que eram duas vagas por estado, da região centro-oeste, sul e sudeste, foi o único reeleito de todas essas três regiões. E nós aqui debatemos que o sentimento dele é que ele realmente está precisando de diálogo nesse momento na política, né? Você vê isso aí, você vê uma reunião para discutir o coronavírus, aí entra a eleição de 2022, né? É assim, é um absurdo, né? Então, é o que o senador Paulo Paim pregou aqui na conversa é que tem que esquecer, no momento desse, grandes líderes, né? Como o grande líder Alexandre Pereira, ele tem defendido que é exatamente a esquecer nesse momento, né? Disputas ideológicas, disputas partidárias e estar em jogo é a vida das pessoas, não é, doutor Leandro? Não, sem dúvida, sem dúvida. Você apequena o debate, né? Quando você atrai a discussão para a arena política, né? Nós sabemos que a política é o meio de você transformar vidas, quando a política é enxergada de uma maneira republicana, né? Mas, infelizmente, existem aqueles que deformam. A politicagem, né? E até que não atrofiam a discussão. Oi? A politicagem. Isso, exatamente. Há uma distância de grandeza oceânica, há uma distância de grandeza amazônica entre você discutir a política e a politicagem. Então, num contexto como esse que nós estamos vivenciando agora, é realmente desolador, deplorável que você enxergue algumas figuras.